Mais de 1.500 anos antes de Cristo, terras produtivas dão força para uma potência. O Egito é o grande celeiro do mundo antigo. Ele tem uma capacidade produtiva imensa, gigantesca, a partir deste rio Nilo, que uma vez por ano sofreu uma grande inundação. Essa água vinha rolando lá das montanhas e chegava no Egito e desaguava, então, este rio. E todo o húmus que veio dessas montanhas, ele acaba depositado nesse solo. Ele ficava extremamente fértil. Então, os egípcios passavam ali alguns meses plantando e uma produção imensa. Longe dali, um grande homem teria sua história marcada pela vida no Egito. A narrativa de José está relacionada ao Egito, é porque apenas o Egito seria capaz de segurar em sua potência produtiva um antigo Oriente inteiro. José parece estar inserido dentro de um contexto do Médio Império, talvez, inclusive, debaixo da dominação dos Ixos no Egito. Os Ixos eram faraós que vêm de uma origem de pastores asiáticos, pastores nômades, como os israelitas, e que dominaram o Egito durante muitas décadas. A história é curiosa porque, desses heróis citados em hebreus, a gente vai ver que o José é fruto de uma confusão familiar. Aquilo que tinha começado lá atrás, na família do Jacó, quando ele cresceu, na história dele, piorou. Filho de Jacó e Raquel, José nasceu em Padam Arã, cidade hoje localizada na Síria. José teve uma infância especial, ele era o filho de Jacó, talvez o predileto, porque ele era o caçula. Jacó possivelmente cria que José era o filho da promessa. O interessante é que, depois de tantos anos esperando ter um filho, utilizando as servas para gerar filho para o marido, quando Raquel, ela de fato tem um filho, ela tem ânsia para ter mais filhos, para ser abençoada como irmã e ter mais filhos. E aí chama ele de José, porque ela disse, ela pede para que Deus me acrescente mais filhos. E a palavra acrescentar gera o nome Yosef, em hebraico, que tem a ver com um pedido de ajuda, acrescente, me dê mais. E assim gerou, então, o nome desse filho, que é como um pedido para que Deus cumpra a sua palavra de gerar descendência. Então gere mais filhos para que ela possa gerar uma grande descendência para Jacó e assim efetuar a promessa de Deus. Antes de Raquel, Jacó precisou se casar primeiro com Lia. Ele queria casar com Raquel, e aí o pai dela, né, deu Lia primeiro. E a Lia sempre foi aquela pessoa se sedenta pelo amor do marido. Então toda vez que ela sentia, falava assim, não, eu vou ter outro filho para ver se ele olha para mim. Eu vou ter outro filho. Então já tinha um problema aí entre as mulheres, aí tinha as servas. Então era muita gente e com problema um com o outro. E aí, depois, quando nasce José, depois de tanta dificuldade, porque, como todas as outras, Raquel também era estéreo. E Raquel, ela morreu quando deu a luz ao seu filho, ao segundo filho, ao Benjamim. E José, então, tornou-se, como se diz, substituto no coração de Jacó. Ele recebia roupas novas, né, passando por cima de todo mundo. E a gente vai ver que essa história causa uma grande confusão nessa família. Ele era o filho mais amado de Jacó, porque ele era filho de Raquel, que foi a esposa favorita, né, a esposa mais amada de Jacó. Então, os irmãos de José tinham muitos ciúmes dele, por ele ser já o mais querido. E não só por isso, José também tinha sonhos. José é um menino mimado. Como ele vai, vamos assim dizer, contar a coisa que não precisa dos irmãos para o pai. É por isso que o pessoal fica revoltado com ele, né? Porque o pai, inclusive, mandava ele lá, né? Ele era mais novo, mais novo que ele, só tinha o Benjamim. E ele meio que ia vigiar os irmãos. E aí, e contava a má fama dos irmãos para o pai. Ele gostava de conversar, ele era bonito. Tinha uma aparência muito, muito extraordinária. E isso também irritava os seus irmãos. E mais tarde, ele começou a ter sonhos. Sonhos em que ele se tornava o líder. Ele conta aos irmãos que ele estava reinando sobre eles. Isso também nos conecta a Jacó, que teve sonhos também que revelaram para ele muitas coisas. E também, os irmãos mais velhos não aceitavam que o irmão mais novo iria reinar sobre eles. Porque na mentalidade deles, principalmente de Reu Ben, que era o primogênito, ele deveria reinar sobre os irmãos e ele não aceitava que o irmão mais novo estaria acima dele. E teve José outro sonho. E o contou a seus irmãos e disse. Eis que tive ainda outro sonho. E eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam a mim. Então, o José recebeu sonhos. O que a família dele não gostou. Ele ficou impopular diante da família. Ele começou a ter alguns sonhos, que ele estava acima da família. Chega um momento que, parece que ele interpreta, ou até o Jacob vai interpretar, que todos estão reverenciando José, até o pai e a mãe. Ele disse, que negócio é esse, meu filho? Não são só os sonhos que irritam os irmãos. Todos andavam com túnicas brancas, ou de cores simples, e José ganhou uma túnica listrada. Os irmãos, já vendo que o José ganhou presente especial, roupa diferenciada do pai, ainda ficam vendo o que eles estão fazendo, e isso era o dedo duro do momento. Eles ficaram revoltados. Nem para ele perceber que os irmãos estão revoltados. A túnica tinha significado, na realidade, do valor também da peça. Naquela época, as vestes eram muito caras, e a questão de ser uma túnica colorida, quer dizer que era uma veste muito, muito cara, porque as cores naquela época, as tintas, elas custavam muito dinheiro. Então, ele recebe uma veste caríssima do pai, enquanto os irmãos, nesse caso, não recebem nada. As roupas, naquela época, eram feitas de linho ou de lã. Provavelmente, era feita de lã, porque eles eram pastores, então, eles utilizavam a lã para fazer tecidos. E eles tinham as maneiras deles de tingir esses tecidos, assim que podiam fazer também roupas coloridas. Por causa dessa túnica listrada, os irmãos tentaram matá-lo.